Ministro do Superior Tribunal de Justiça aceita eliminar em habeas corpus para revogar a prisão preventiva do médico Mohamed Mustafa, investigado na operação Maus Caminhos. O médico é investigado na operação que desarticulou organização criminosa que desviava recursos públicos por meio de contratos de gestão na área da saúde no Amazonas. De acordo com a acusação, o grupo utilizava uma organização social para burlar a exigência de licitações e contratar diretamente empresas prestadoras de serviços. A prisão preventiva de Mohamed Mustafa foi decretada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região por ele não ter cumprido condições estabelecidas na concessão de liberdade provisória. A defesa tentou, então, o habeas corpus no tribunal, mas após ter o pedido negado, recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o relator ministro Nefe Cordeiro entendeu que o médico já foi inocentado da acusação de embaraço à investigação de organização criminosa, argumento usado para prendê-lo. Por isso, é ilegal manter a prisão com base no descumprimento de cautelares impostas em ação penal em que o réu já foi absolvido. O ministro destacou que a soltura não impede a fixação de outras medidas cautelares. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto